O que você está fazendo, Chavinho? Vai ver só. Vou contar para minha mãe que está me jogando terra nos olhos. Foi sem querer querendo. Não acontece que você ficou parada aí. Eu estava ali atrás de mim quando eu estava jogando terra assim. Aí eu não podia perceber que você estava. Tinha que ser o Chaves mesmo. Foi sem querer querendo. Foi, não é? Toma! Você só sabe chorar e não sabe fazer outra coisa além de chorar. E você não sabe fazer outra coisa além de bater? E como não vou te bater? Você está me jogando terra nos olhos. Mas eu não fiz isso propositadamente. Acontece que o senhor ficou aí atrás de mim quando eu estava jogando terra assim, né? Aí... Ei, para, para! Quem será que não vê que está jogando terra nos olhos da Chiquinha? Em quem? Na Chiquinha. Não enxerga. Outra que também só chega pelas costas. Não enxerga. Não enxerga. Não enxerga. Não enxerga.